Bom dia! Bom dia! Quer alguma coisa pra pegar? Dá um pulo interno na cadeia e fala pro soldado sortar a minha filha. Ela foi presa, por quê? Nada de brincadeira. Já soube o que aconteceu? Mais ou menos. Fim da vida que o pai foi morto pelo bandido do João Bicote. É por isso que essa vila não vai pra frente. Nasce dez, morre vinte. Mas nós não podemos desanimar, Inácio. Precisamos reagir. O bem sempre vence o mal. E a morte do papai não pode ficar. E não vai ficar mesmo. Eu vou contar uma coisa que você não tá sabendo, né? Eles nomearam eu delegado agora. Ah, eles não sabem com quem eles estão lidando, doutor Exército. Eu vou carcar fogo em tanto sem vergonha daqui. E principiar pro prefeito se ele abrir a boca. E pode contar comigo, Inácio. Se nessa terra não tem homem, nós mulheres tomaremos as providências. Tá bom, Inácio. Agora vamos guardar o resto do meu dinheiro. Mas o João Bicote não roubou tudo? Não. Eu consegui guardar um pouco. Preferia que eles tivessem levado tudo e deixasse meu pai com vida. Não fique triste, não. Não fique triste porque agora eu sou autoridade e vou acabar com esse negócio aqui. Não fique triste. Não fique triste. Não fique triste. assassino! Porcaria. Por isso que o delegado morreu. Mas dessas ele não escapa. Cuidado, Inácio! Aqui não tem bandido, Inácio! Atira pra lá! Que derecha, sessigada! Ei, cambada! Essa aqui é da rua! Eu já acertei! Essa de matar viado na curva! Que as suas ordens é o quê? Os bandidos estão pra lá, seu coió! Vai embora, pra lá! Sobe na charrete que eu vou acompanhar você. Mostrar pra essa gente que aqui na vila tem homem! Cambado, sem vergonha! Cambaga-se! Vamos! Vai fora! Vou pegar o cavalo e vou atrás! Joaquim, alguém me procurou? Não, ninguém. Cadê seu exército? Foi pra cidade. Como? Sozinha? Não, foi com Tavinha. Lá ela ia pedir pro seu Inácio acompanhar ela até o banco. Ela levava muito dinheiro? Não! O senhor não tá se metendo demais! Ela não devia confiar tanto nele! O que foi? Aconteceu alguma coisa? Os bandidos João Bigode acertaram o banco e roubaram todo o dinheiro da Dona Teresa. O que foi? Chido, não gosto desse homem! Você que não me enxerga e não gosta, imagina eu que tô vendo a cara dele toda hora! Você está com a caixa de desabouçoada. Você não tem vergonha, Júlio? Onde estão os homens dessa terra? Onde já se viu isso? Todo mundo acovardado diante de meia dúzia de bandidos. E agora? O que é que eu vou fazer sozinha e sem dinheiro? Você não achou melhor vender a fazenda? O quê? Sim, vender tudo isso e ir embora daqui. Esse lugar não é bom para nós, Terezé. Eu queria falar com franqueza, mas tenho medo que se zangue. Por quê? Eu gostaria de casar com você e viver bem longe daqui. Eu também gostaria, Júlio. Mas eu não quero sair dessa fazenda. Quando se ama todos os lugares que são bonitos. O que você precisa agora é olhar sua irmã e ajudar ela a tomar conta da fazenda. Que diabos? Você é um homem já. O que eu posso fazer aqui é mandar 15 de Júlio. Pra mim... É um bom sem vergonha. Pode falar. Pode falar que se ele arrepiar eu escolho ele aqui, ó. Até logo, Sr. Joaquim. Até logo, Sr. Inácio. Olha, dá uma mão pro rapazinho aí. Você não enxerga, mas tem um escutador bom, né? Ah, estou escutando bem ainda. Então bota as orelhas atrás das portas. Para lá. Vem. Você recebe? Até logo, qualquer domingo eu venho passar a segunda-feira na sua casa. Até logo, Sr. Inácio. Obrigada por tudo. Você precisa aprender a desconfiar, né? Desconfiar de quem? O Sr. Inácio? Claro. Por que é isso, Júlio? Ele sempre foi amigo da nossa família. Aí, João Bigode! Acertei! Pia da mãe! Que é isso, meu filho? Lembre-se do mandamento da lei de Deus. Não matar. Este bandido João Bigode devia ir pra cadeia e ficar o resto da vida. Benção, Vigário. Deus te abençoe, meu filho. Eu não estou matando, não. Eu só estou treinando pontaria. E oi, não estou errando um. Quer ver? Oi. Olha lá. Errou! Errou não. A garrafa é que se abaixou. O Sr. está dando risada? Dá o tiro pra ver se o Sr. acerta. E ele vai atirar mesmo. Ih, com a canhota. Poxa, Sr. Vigário. O Sr. está bom pra ser bandido. Não gosto dessa brincadeira, Inácio. Por que que você, em vez de estar brincando, não vai angariar fundos para a construção da igreja? Olha, Sr. Vigário, não vou mais pedir dinheiro pra esse povo aí, porque eles não dão. Agora, pra arrancar dinheiro dessa gente, é a mesma coisa que arrancar minhoca do cimento. Arranje dinheiro, meu filho. Arranje dinheiro para construirmos a igreja. Senão o demônio vai tomar conta de nossa cidade. Ixi, Maria. Não fala nisso, Sr. Vigário. Eu vou trabalhar. Se precisar, eu vendo até a minha ciroula. E se precisar, nós vendemos a sua também. Você tem ciroula? Deve ter, né? Olha, vamos pra vila que eu estou esperando a diligência, porque eu mandei fazer uns cartazes escrito assim, Procura o João Bigode. Enquanto eu não matar esse bandido, eu não vou sossegar agora, viu, Sr. Vigário? O Sr. vai me ajudar, porque o Sr. tem boa pontaria, né? Eu lhe ajudo, eu lhe ajudo. O Sr. dá uns tirinhos, eu dou outros tiros lá e pronto. Acaba com essa raça inteira. Mas escuta uma coisa, Inácio. Você pretende mesmo matar o João Bigode? Eu quero acabar com a vida dele. Eu vou dar três tiros na boca e dois no ouvido mesmo. É de manhã, vou trabalhar. É de manhã, vou trabalhar.